O vídeo só vai começar se você deixar o like e se inscrever no canal em 5, 4, 3, 2, 1! Pronto, conseguiu, né? Vamos lá! Hoje eu vou contar a história do meu primeiro dia de aula online no PKXD. Eu espero que vocês gostem. Fiquem ligadinhos e assistam até o final. Nossa, faz tanto tempo que eu não entro aqui no mundo do PKXD. Será que tem alguma coisa de diferente? Bom, eu acho que eu vou começar simplesmente mudando o meu visual. Faz tempo que eu não jogo, né? Deve ter muita roupa nova e muita novidade. Hoje eu vou usar esse cabelo rosa. Deixa eu ver que roupa. Eu acho que tá na hora de comprar uma roupa nova. Não, quer saber? Eu vou usar o que eu já tenho. Essa blusa fofa de gato e também vou pegar e vou colocar uma saia preta pra combinar. Chapéu, eu acho que eu vou colocar uma tiara de unicórnio. E luvas, eu não sei se eu quero. Sapatinho, tem que ser esse pra ficar combinando também. Óculos, não. O que é isso? Isso aqui eu não tinha antes. São máscaras. Nossa, essas máscaras são muito legais. Mas por que? Será que tem máscaras aqui no PKXD? Será que máscara tá na moda? Será que é simplesmente um acessório novo? Que bom que eu coloquei a roupa de gatinho, então. Eu vou usar essa máscara aqui. Alguém sabe me explicar aí nos comentários por que é que nós temos que usar máscaras? Tudo bem. Comprei. Tá, então eu acho que a vida tá normal, né? Eu acho que eu posso sair de casa e ficar brincando com os meus amigos. Hum, eu vou sair. Eu vou sair. Eu quero rever os meus amigos aqui no PKXD. Faz muito tempo que eu não vejo. Pera, essa garotinha está com a roupa igual a minha e ela também está usando máscara. Tá, deixa eu sair na rua e ver o que que tá acontecendo. Será que todas as pessoas estão usando máscara? Bom, deixa eu ver. Essa pessoa não tá. Mas, e nem essa. Mas essa tá. Tudo bem, já vi duas pessoas de máscara. Isso tá um pouco estranho. E agora? Quem mais eu vou ver? Este garotinho. Entendi. Hum, acho melhor eu ir lá. Eu ir pro centro. Aqui estou eu. E olha, tem um amiguinho que eu conheço ali na frente da escola. E já que eu voltei pro PKXD, eu quero ter aula também. Vamos falar com ele. Ai, o meu amiguinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, menino 080. Você lembra de mim? Que saudades, amigo. Oi. Tá, o que que você tá fazendo aqui na porta da escola? Ué, por que que a escola tá trancada e ninguém tá entrando? Por que? Não tá tendo aula mais, você não sabia? Ah, a gente não tá tendo mais aula? É, você não viu o que tá acontecendo? Eu vi que tá todo mundo andando de máscara pela cidade. O que que tá acontecendo? Tem que ter um vírus agora no PKXD. Se você não sair da rua de máscara, você fica verde. Que? Se a gente não usar máscara aqui no PKXD, a gente é contaminado por um vírus. Sim, aí fica tudo verde. Nossa, é praticamente a mesma coisa que tá acontecendo na vida real. A gente não pode sair de casa. E quando sair, tem que usar máscara, não é mesmo? E também tem que lavar a mão toda hora e usar álcool. É, isso daí. É tudo isso que tá acontecendo? Sim, a gente não tá tendo mais aula. Tá, mas o que que a gente faz nesse tempo todo? A gente fica sem aula? Sem aprender? Não, agora a gente tá tendo aula online pelo computador em casa. A aula online pelo computador? É, isso mesmo. E como que isso funciona? Eu tenho dois computadores lá em casa. Será que você pode me explicar? Eu posso. Tá, então vamos pra minha casa. Vem, tô te esperando. Venha. Vem, me segue. Nossa, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Eu vi aquelas máscaras no meu inventário. E depois eu vi todo mundo andando de máscara. E eu vi a escola fechada. E eu vi um monte de coisa acontecendo. E o meu amigo menino 080 disse que nós vamos ter aula online. Alguém aí que está assistindo essa historinha já teve aula online? Ou ainda não teve? Ah, eu não faço ideia de como isso pode funcionar. Eu preciso encontrar minha casa. Tá bem ali. Eu tô vizinha do meu amigo. Ainda bem. Ele tá me seguindo. Tudo bem. Ali está minha casinha. E tem gente indo pra minha casa também. Ah, que estranho. Tudo bem. Aqui estou eu. Chegamos. E eu vou esperar ele chegar. Ah, você chegou junto comigo. Deixa eu ver a sua máscara. Olha a minha máscara, ó. Olha que legal a sua máscara. Já sei, já sei. Eu vou sentar aqui. E vou fingir que eu sou jurada de um programa super famoso. Na verdade, você usa o palco e se apresenta. Vai. Fala pra gente como é que é a sua máscara. Minha máscara é igual, sei lá, aquele negócio antigo que fica tudo na cara. Ah. É tipo uma bandana, só que você tá usando na boca. E é de paquinhas de cachorro. Eu acho que a sua nota merece nota 10. Ai, que legal. A sua máscara é de cachorrinho e a minha é de gatinho. Nossa. É muito legal, não é? É muito legal. Que nota você acha que merece a minha? 10. Uhul, tá. Mas e a aula online? Me explica. Tem que usar o uniforme da escola? Ah, não. Não precisa usar. Ah, tá. Então tá bom. Eu venho aqui no computador. Eu sento aqui. E aí eu entro no aplicativo. E espero a professora e os alunos? Isso mesmo. Ai, que legal. Aí eu posso aprender aqui na frente do computador? É, é. Você vê aí tudo. Olha só, parece que eu tava te brinhando, viu? Olha isso aqui. Eu deixei até uma garrafinha de água. Tá. Vamos fazer uma coisa. Eu vou sentar aqui e vou te falar. Com licença. Já que eu vou começar a ter aula online, eu vou ser a aluna dedicada. Eu vou ficar aqui prestando atenção em tudo que a professora fala. E eu vou fazer todas as tarefas. Como se eu estivesse na escola da vida real. Tá bom. Vem, vem, vem. Vem a você, menino. Eu tenho um quarto sobrando. E você pode fazer a sua aula aqui na minha casa. Ali está o seu computador. Mas você só vai poder fazer a aula na minha casa se você falar que tipo de aluno você vai ser na sua aula. Ou assim. Se você vai ser bonzinho. Ou se você vai ser bagunceiro. Mas você é bonzinho, né? Você vai ser muito bonzinho na sua aula? Eu vou. Você promete? Prometo. Então, você pode fazer a aula aqui na minha casa. Uou. Tudo bem. Eu tenho aula de matemática hoje. Que é a minha aula preferida da escola. E aí, qual é a sua? Eu tenho hoje de história. Uhul. Que legal. Então, aproveita a sua aula online. Que eu vou aproveitar a minha, tá bom? Tá bom. Mesmo nesse período de contaminação por vírus. É muito importante que a gente continue estudando. Seja na aula online. Ou com os livros que a gente tem em casa. Caso a gente não esteja tendo aula na vida real. Mas já que no PKXD tem, eu vou prestar muita atenção. E você, hein? Oi. Tá prestando atenção na sua aula? Eu tô. Tô de olho, hein? Se você fizer bagunça, não vai poder ficar na minha casa. Tá. Então, é isso, pessoal. Eu vou aproveitar a minha aula online. Que começa daqui a pouco. E eu espero que vocês aproveitem aí. A de vocês. E se você não estiver tendo aula, não tem problema, né? Porque nem todas as escolas estão com as aulas online. Mas não se esqueça de usar máscara, de lavar as mãos e de se proteger muito bem, viu? É um super recadinho meu e do Menino 080 pra vocês. Não percam aqui no canal as próximas aventuras no PKXD. Pronto. Já entrei aqui no aplicativo. Agora só falta a professora. Será que os meus colegas vão participar também? Ai, eu tô muito ansiosa pra saber como é que vai funcionar. Eu tô muito ansiosa pra saber como é que vai funcionar.